Amigos, mais uma vez, bem-vindos ao Ateliê Cano Reino. Há alguns vídeos atrás, no meio de uma explicação, eu disse o termo violinos exóticos. E aí um cara amigo nosso perguntou, você citou violinos exóticos? Faça, por gentileza, um vídeo dando exemplos de violinos exóticos. E aí vão alguns exemplos, tá? Bom, depois eu faço um vídeo mais aprofundado. Aqui nós temos, por exemplo, um violino com, ao invés da voluta tradicional, um rosto esculpido. É algo já um pouco diferente. Poderia ser classificado como um instrumento já mais exótico, um violino exótico. Aqui nós temos a parte de trás do instrumento com esse trabalho de incrustação em madre pérola. Também é um trabalho de um violino mais exótico, tá bom? E nós temos aqui uma réplica, acredito eu, Higert Rubus, que seria um instrumento exótico. Observem que as laterais dele são extremamente curvadas, diferente deste daqui. Então nós temos todas as laterais extremamente curvadas e a voluta também bem diferente. Ou seja, um instrumento exótico, tá bom? Inclusive ele nem para no pé assim, né? É um instrumento que ele tem que ficar desta maneira. Ele não para como estes. Quem perguntou, eu espero que estes três instrumentos exóticos do nosso acervo eu tenha conseguido atender a sua pergunta, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.